Olá, queridos alunos, tudo bom? Primeiro ano, nós vamos trabalhar hoje o que nós chamamos na arte de textura tátil. Textura tátil é aquele que a gente pode sentir através do tato das mãos. Vejam bem essa imagem, ela tem essas bolinhas que são diferentes de onde elas estão colocadas e se a gente passar a mão a gente vai sentir. Como fazer uma textura tátil? A textura tátil nós vamos fazer da seguinte forma, atividade. Vamos desenhar um rosto, quem quiser eu vou deixar o material lá impresso, quem quiser imprimir, né? Se não, você pega e desenha um rosto do tamanho de metade de uma folha de sulfite. Preencha o rosto, né? Eu não trouxe nenhum pra ninguém querer fazer igual, porque eu quero de vocês. Preencha-o com os olhos, a boca, o nariz e o cabelo nós vamos colar objetos variados, que aí eu pus alguns exemplos, que podem ser tampinhas, cascas de árvore, a folha da árvore, a parede de lápis de cor, que é quando a gente aponta o lápis de cor e que fica aquela casquinha. Pode ser canudinho, pode ser areia com cola. Vocês vão inventar a textura tátil. Vocês vão inventar o cabelo dessa forma. Vou colocar lá a atividade explicada para quem não conseguir entender. E eu espero a atividade de vocês na plataforma. Peço mais uma vez que vocês coloquem um dia todas as atividades que estão sendo propostas para que a gente consiga fazer um acompanhamento de como está o desenvolver de vocês na aula de arte. Fiquem com Deus e continuem se cuidando. Beijos para vocês. Até semana que vem.